Hoje é dia 2 de setembro, o título de hoje é Na Enfermidade, leitura bíblica 2 Reis 20 do versículo 1 a 7. Em 2003, adoeci e até 2017 não tinha um diagnóstico. Passei por vários médicos e especialistas, fiz vários exames, tomei diversos medicamentos e orava. Minha família e meus amigos estavam junto comigo em oração. Em 2018, descobrimos o mal que me afligia e fiz o tratamento correto. Até hoje, preciso usar um medicamento para manter o bom funcionamento do corpo. Essa fase da minha vida me faz lembrar da nossa leitura bíblica. Ezequias, o rei de Judá, recebeu a dura notícia de que sua vida estava chegando ao fim. Sua primeira atitude foi orar. O texto mostra que ele fez isso com muita sinceridade, chorando e expondo a Deus sua tristeza e devoção. O Senhor atende, não porque o rei fosse alguém especial, mas puramente por causa da graça e misericórdia divinas. O texto ainda conta que aplicaram no rei uma compressa de pasta de figos, muito usada para fins medicinais, semelhante aos remédios que hoje tomamos com receita médica. O versículo destacado de hoje também reafirma a ideia de que precisamos orar a Deus na enfermidade, buscar ajuda e remédios. O óleo também era muito usado com finalidades medicinais. Deus pode curar qualquer pessoa a qualquer tempo, assim como pode também não fazê-lo. Isso é a decisão exclusiva dele e ele não deve absolutamente nada ao ser humano. Qualquer que seja a sua resposta, no entanto, é preciso confiar que ela nasça da graça e da misericórdia divina. Da nossa parte, podemos seguir orando e clamando por cura, demonstrando assim nossa dependência do Senhor. Você ou alguém que você conhece está doente? Aprendemos hoje que nessas horas há vários passos que podemos e até devemos dar. Orar, buscar tratamento e medicar-nos conforme instruídos. O Senhor nos dará a sua boa resposta. Juntos, o clamor a Deus, a orientação médica e os remédios são meios legítimos para tratar nossas doenças. E se você quiser adquirir o seu presente diário, acesse loja.transmundial.org.br Música 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 Legenda por Sônia Ruberti